Bom dia, o tempo tá no bordo, gostosinho pra dormir. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada. Lili, você tá fumando? A minha mãe deixa? Deixa, Lili? Ela deixa. E eu tive medo, e fiz isso. Hum, boiola. Sinto no toalete, agora flui. Lili, Batman. Chego pra comprar melancia, tu tá vendendo melancia de três, né? Eu te dou os três reais, e aí? Aí eu te dou dois reais de troco. Oh my god, trampolim, trampolim. Olha, pare. Oh my god, oh my god. Chagarrona, 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 chagarrona. Faz uma sopa. Faz uma sopa. Faz uma sopa pra nós. Ei, coisinha. Vai devagar, viu? Devagar. Eu fumo há 30 anos. Todos os dias. Todos os dias eu pulo nenhum. E não tô viciada. Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já transo. Já o quê? Que é lindo, hein? Música Sexta-feira! Sexta-feira!